E aí galera, sejam bem vindos, tem um dormioco aqui, dormindo, puxando o ronco, o guixuda está de volta, e agora farei essa missão, os redentores, no pesadelo, e o pangaré, tem algo de bom para mim aí, facão panga, de nível laranja, seja bem vindo, não vou comprar essa picareta, está tudo cheio, galera, tem dois horários no jogo, meio dia e meia noite, que as mercadorias do 92 se renovam, sendo que os itens de captação, as flechas e as munições das armas de fogo, só se renovam uma vez por dia, que é no horário meia noite, tem muitos jogadores que não sabem disso, e vocês poderão fazer uma estratégia de dormirem várias vezes, e comprarem o que vocês quiserem nos vendedores, agora vou craftar esse facão aqui, vou usá-lo para poder craftar um outro facão, esse aqui, transformador v27, ficou com 457 de dano, que beleza, não vou usar projeto, que só tem projeto fraco, vou guardá-lo no estoque, quando pegar um projeto bom, eu pego e grafito ele, pronto, peguei esse cutelo, vou vendê-lo, para aumentar a minha grana na minha conta bancária, pronto, agora sim, partiu, bora, vamos que vamos, vai tomar um pau, ainda beijou a armadilha de espinhos, aqui vem aqui vem aqui vem eu As minhas armas estão fracas Tenho que gastá-las Minha irmã é fazer isso aqui Em cima de algum lugar E arremessar e descer Olha lá, acho maneiro Com essa habilidade dessa skin Bateria da Noté já está esgotando Paro de chamar Paro de pedir socorro Eu tinha a impressão Que a bateria da Noté já estava esgotando Quando eu for ali Não estava não Que isso? O Horto é Fork, vocês viram? A Zumi estava ali Quando eu for arremessar a arma Ela deslizou para cá Para a esquerda dela Para a direita da minha tela Ai, ela mudou uma esticada legal Do passeio do Michael Jackson Acho que nem Michael Jackson sabia fazer isso Ai, ai Tá, né Tem mais água? Não Aí vem o Brutão Contigo, Brutão É na base da flecha Essa é a segunda mutação do Brutão Galera A primeira Ele usa O Roupão O macacão laranja De presidiário E esse aqui Essa é a segunda mutação Ele usa Esse uniforme capacete de bombeiro Não Não é acertar esse troço não Já já Irei subir Mais um nível de força E tem a terceira mutação Que já já Vai aparecer Ele costuma aparecer A partir Da porcentagem do jogo Que eu estou 38% Da história Dessa minha porcentagem Galera Não passa mais O avião do airdrop Ele passa em 3 horários Que é a partir das 10 horas A partir das 10 horas da manhã A partir das 16 horas da tarde E a partir das 23 horas da noite Se vocês se lembrarem Na cena anterior Que teve o Bracken E o Crane O Bracken Falou pro Crane Que Os aviões Das entregas aéreas Não passam mais Aqui essa versão É a terceira Mutação Do Do Bruto Todo bombadão Musculoso Coloca até inveja Nos marombeiros Ó Toma Errei uma flecha Normal Dá pra parar De colecionar As minhas flechas Na cabeça E morrer logo Ai Bruto Versão Chifrudo Bate não Ai Acabou na hora Sai daqui Sua besta Sai daqui Porcaria Não me vê Mas fica Escutando Os meus passos Chifrudo Agacha Apertei pra agachar Isso Pega mais rápido Zumbi Homem Com voz De zumbi Mulher Mas também Já matei Já enfrentei Zumbi Homem Com voz De zumbi Mulher Que isso Eu bati Em mim Assim Em me agarrado Sai da frente Sua besta Não era você Não A jaco Se meteu A besta Toma Se meteu Na frente Sua besta Se eu consigo Pegar Aqui A Minha vergonha De volta Que eu errei Subiu Deixa pra lá Opa Piscou alguma coisa Aqui Não Deixa pra lá Quando eu precisar Mais flechas Eu compro Agora galera Vou na Na caverna Secreta Que a A área secreta Que eu tinha mostrado Na gameplay Um acordo com Lá em segunda etapa Estorquios e sobreviventes Eu mostrei a localização Mas não joguei Porque estava de dia Senão iria Prolungar mais o vídeo Pra não ficar esperando Até anoitecer É só pular Por cima De um desses dois Tapumes Deixa eu mostrar aqui De novo A minha localização Que nem eu tinha mostrado Nessa gameplay Que eu falei A entrada Bem aqui É só Nadar Por essa passagem Subterrânea E aqui dentro Tem que Limpar essa área Matar Os Zumbis Pé-de-chinelo Que aparecem aqui Que são os caminhantes Apareceram De dois em dois Naquela pequena ilha Ali E ali Aquele buraco Ali na rocha Vai aparecer vários Zumbis De dois em dois Também É só agastar E dar Uma pontadinha Só de level Que eles vão morrer Imprensados Na rocha Só isso Pode estar com a arma Destruída Se vocês preferirem Pode até chutar Também Tá Até acabou Olhei no mapa Que não apareceu Mais nenhum Não Até eu trocar Rápido Antes que ele me agarre Ai Habilidade Depois libero Espera eu liberar Opa Ataque em queda Não penso nem duas vezes Em liberar Já vou usá-la logo Uso até uma Um combo galera Que eu Elaborei Com duas habilidades Liberadas Eu chuto Corro Pulo por cima E desço Finalizando É um combo Que eu criei Vou mostrar as duas Habilidades Que é necessário Para poder fazer Esse pequeno combo Que eu elaborei Aqui ó Na árvore de habilidade Agilidade É necessário ter Liberado Essa habilidade Pular por cima E na Árvore de habilidade Força Essa habilidade Que eu acabei de liberar Ataque em queda Quando o zumbi Esses caminhantes Pé de chinelo Que eu chamo eles Baterem Ou tentar agarrar É só chutar Que vai impedir A ação deles Ó E aí é só correr Pular por cima deles E na queda Segurar o botão de ataque Que vai finalizá-lo Ó É a mesma coisa Com os virais Agora o zumbi Sai dessa Dessa pequena ilha Aqui ó Aqui Sai dessa moita aqui E da outra moita ali Deixa eu mostrar Essa moita aqui Que é mais fácil Esse zumbi Que é mais fraco Mais fraco de morrer Aqui ó Do lado dessa árvore aqui ó Vai sair o zumbi aqui ó Ó lá Tá saindo Aqui Nessa moita aí ó Vou até ganhar ponto XP De agilidade Ganhei não Vou ganhar Dá pra ganhar Deslizar por baixo Dessa árvore torta aqui ó Ainda derrubei a zumbi Não Não quero teu abraço não Ai arma Foi pra onde? Foi atrás dele Ele foi mais rápido Que você De novo cara Nem tinha te visto Não Agarra isso Vai Joga a arma Isso Não é pra bater não Não adianta chamar A volata Acho que ele não vem aqui Uma vez deu uma bugada Chamaram os volatens Fizeram isso Qual é a lanterna? Agora vai sair um zumbi aqui ó Dessa moita aqui ó Ah saindo Saiu uma zumbi Uma vez Um pé de chinelo desse aqui Um zumbi caminhante Gritou pro socorro né Pra chamar os volatens Esses gritos que eles fazem E apareceu um volatens Atrás de mim Sei que os volatens Não entram aqui Deu uma bugada Qual é a bateria da lanterna? Para de gastar Para Fica na disciplina Fica Eu quero gastar Minhas armas fracas também Além de ganhar pontos De XP em dobro de força É claro né Senão eu já teria Matado todos eles Eu tô jogando com arma Com 86 de dano E já tenho arma Mais de 300 400 de dano No estoque Morreu afogado Essa besta Não morra não Não é pra ter morrido afogado Acabou o estoque Do zumbi Que sai dessa moita aqui Agora só o zumbi Da outra moita Não cai na água não Vem pra cá Fica todo torto Mas vem pra cá Isso Vai sair algum zumbi De novo daqui Acabou 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 o estoque daqui também Ai não ganhei ponto XP Agora ganhei Não ganhei Ai não ganhei Que bagaço Agora vou recolher aqui Os saquinhos Dos cadáveres Que desapareceram Vou pegar Pegar Agachado Vou pegar mais rápido Antes que a bateria Dando até na esgote Vai Aqui tem uma chata de zumbi E essa caixa branca de arma Não cara Eu apaguei Acabou Ela esgotou E eu sim queria acendir De novo Vai dar algo de bom Não Só a bolsa mesmo A minha localização galera Essa caixa branca de arma Fica bem aqui Dentro da caverna Pra quem gosta de explorar Tem mais um local Que poderá ser explorado Ainda dentro da caverna Só passar por essa Passar por essa passagem Essa parede Esse cardume de peixe Peixes assanhados Que ficam balançando Os rabinhos Ai Pensei que o peixe ia Me beijar Me bater Aqui tem essa caixa de item Passei Passei por aqui Opa Foi direto Não precisa voltar Galera Por esse mesmo caminho Tem um caminho alternativo Que é só escalar A parede Essa parede aqui Que tem essas fendas Ao descer aqui Às vezes perde dano Às vezes não Porque a água arrasa Dessa vez eu não perdi É Opa Opa Não, é sobre o ente pra contar a historinha? A porta se quebrou ali, saiu um zumbi. Se eu me afastar, vai quebrar de novo. A porta vai voltar pro lugar e vai sair outro zumbi. Vamos ver se vai mostrar? Já aconteceu isso comigo na minha frente. Aparecer não, outro zumbi? Ou viral? Não quero aparecer não. Não vou perder tempo com isso não. Aqui! Acho uma aliança aí do bueiro. Vai! Vem cá! Tô olhando pra casinha. Pra ver se vai sair o zumbi de lá. Outro zumbi ou outro zumbi? Deixa eu trocar aqui a arma. Não! Vem cá! Isso! Toma! Cacholo! Batei no susto. É! Não quero aparecer. Deixa pra lá. Os zumbis aqui se renovaram. Se deram respawn. Não vou perder tempo de matar tudo de novo. Aqui os itens de escafitação se renovaram Porque passou de meia noite Amanheceu Sienta-se a vontade para olhar Estou abastecido de coisas ruins Pegar só mais uma arma Pronto, guardar as granadas Pronto Essa caixa de airdrop é permanente no mapa Tem mais 3 caixas que são permanentes Quem quiser saber a localização das 4 caixas É só acessar no canal a playlist da Elite Dicas E procurar pelo vídeo localizações dos 4 airdrops Que são aqui na favela Nas favelas Suicida Escutei suicida Vai matar? Não agora Exploda Exploda Não exploda, não perde de mim não Se camufla ovo Isso Sai daí Isso, vamos para lá Opa, dois Apoiei Vem cá Vem cá Não sobe Deixa eu me curar Toma Menos um Menos dois Valeu o próximo Boa próximo Você deu viral 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 Era um 3 Bate não Isso Coisa lerda Valeu Aqui Aqui Outro Que não veio Treme Treme Os dois carros Abre Opa Mais dois Que beleza Seja bem-vinda Seja bem-vinda Sua participação Foi muito importante Vai Mais dois Que beleza Isso é muito Muito rápido Acontecer Dois kit Máscars Em cada Em cada ambulância Das três Beleza Quem quiser Também Aprender Fazer Arrubamentos Sem Quebrar Gazua Na mesma Belice Dicas Dailite Dicas É só Procurar Pelo Vídeo Fazer Arrubamentos Sem Quebrar Gazua Eu ensino Tá Eu ensino Nesse vídeo A não Quebrar As Gazua Tem Zumbi Aqui Tem Deixa eu usar A camuflagem Dela No cadáver Dela Vou arrombar Uma porta Ali E se vier Algum Viral Vai Me bater Galera As caixas Brancas De armas Que eu Arrombei Nas gameplays Anteriores E mostrei As localizações Delas Eu não Farei o mesmo De mostrar As localizações Das mesmas Caixas Pra não Perder Tempo É o caso Dessa caixa Branca Aqui Está bem Aqui Só vou Mostrar As localizações Das caixas Brancas De armas Que eu Não mostrei Antes Opa Facão Panga 210 É o mesmo Facão Que eu Tinha comprado Nível Laranja É que nem A locação Da caixa Branca De arma Que eu Mostrei Dentro Da caverna Fiquei preso Ali Na Na Pilastra Vamos Vamos brincar Com o carrinho E me dão Pontos De XP Sobe No carro Sobe No teto Ai Não quiser eu subir Fazer vocês Brincarem De novo De novo De novo Com o carrinho O carro Vai disparar Seis alarmes Tá galera No sexto Ele vai Emitir Ó Um Dois Três Quatro Cinco Fiquem atentos a isso Porque Ah Morra Fiquem atentos a isso Porque se O carro disparar Essa Energia elétrica Né Se vocês estiverem Perto do carro Ao redor dele Qualquer parte dele Vocês irão morrer Na hora Tá Essa descarga Elétrica Que ele emite Então quando vocês Ouviram o som Do alarme Nesse carro Contam cinco Vítios E mete o pé Que é o tempo Que vocês terão Pra poder Não morrerem Bracken Fala comigo Você também Vai Aí Sacrifiquei Magazu Tem zumbi Aqui Tem a viral Fica onde você está Quando você afasta Da fechadura Aqui do argumento Muda Ah Não mudou não Até que enfim Que bom Será que o sacrifício Da gazoa Foi em vão Mais ou menos Sai da frente Me cabe no frame Porque eu vou arrumar Aqui uma outra Porta E desse bueiro Aqui costuma sair Algum zumbi Ou viral Senão eu vou apanhar Como vocês tiverem Eu vou coppar O senshis O lance Tem que Aqui 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 Facão empreendedor, 210 Começou a melhorar as armas Toma Zumbi, acrobata Capotou Pode sair um viral dali Daquele boeiro de novo Tem que usar a bagaça da camuflagem toda hora Quanto mais for aumentando a porcentagem na história do jogo Vai aparecendo mais virais Do nada Aqui Opa, sobrevivente ali Solta ele Rápido, tá vindo Se você não tivesse aparecendo, eu estaria morto Da recompensa, depois você morre Isso Opa Machadinha e martelo Mas a gente tinha comprado uma Se não me engano tem ela no estoque Seja bem-vinda Nível laranja Vai sair zumbi do boeiro não Acho maneiro que não sai zumbi do boeiro Quando Vejo né Zumbi saindo do boeiro Vem pra cá Vem pra cá Pode fazer isso aqui também ó Usar o gancho Passar em linha reta do zumbi Transelar no ar E descer Sinalizando ele Não vamos usar camuflagem não Saiu Saiu ali Pertinho De mim Só na minha frente Não Tinha zumbi aqui Na minha garrafa Ficou na saudade Ô brutão Que isso Pensa até tua cabeça Tu deu um passinho Pra trás E esquivou Sem querer Saber se esquivou Da minha flecha Essa eu errei Normal Vai Te lajei Não, pode deslizar aqui, isso, ganha pontos de agilidade. Tem zumbi aqui não? O chum vai ficar, aparecer um zumbi ali. Bola ai. Não. 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 Morreu não? Quero gastar minha ultima arma com menos de 100 de dano. Ah, 87. Começar a jogar com armas acima de 100 de dano. Veja que eu já vou te matar Eu vou te matar Só está com um de durabilidade Vem cá Vem seguir o papai Nesse passinho de tartaruga Tanto chegar aqui eu já arrombei Achei Sacrifiquei outra gazu Que isso? Bati em que? Gastei a arma sem bater em que? Entendi nada, mas tudo bem Queria gastar a arma Mas não desse jeito Opa, foi Agora sim vou usar a camuflagem dele Se tivesse algum zumbi aqui Não iriam me ver Ah tem Ah os zumbis foram morrendo aqui Beleza Tenho aqui pegando fogo Queimando rápido Ai foi rápido Que beleza Dá o saquinho dele Quer dizer Pegou mal né Vou nem tentar me redimir Senão vão me complicar mais ainda Não leve pro lado da maldade não Galera Pulei por cima de uma besta ali Essa zumbi vai encostar em mim Vai começar a me queimar Deixa eu matar logo ela Pelo menos Perco logo o dono agora Que perder depois Ah Acabou a camuflagem Nem tinha reparado Isso Não suba quando eu quis subir não Não subiu quando eu quis Que eu quis subir isso Zumbi tóxico Agora os zumbis estão morrendo um pouco mais rápido É a primeira arma com 117 danos Vai usa a camuflagem Passa por dentro dele Fui Acho que eu já tinha pego essa arma Ai mais outra Gazua sacrificada Será que foi Yvon Sacrifício dela Foi Não deu arma boa Não foi tão Yvon não Porque eu vou vender arma Aumentar minha grana Pô Pô Minha Tu é feio Tu também não tá muito atrás não Mini-evento de que? Ah Ei camarada Por aqui Não vi histórias de sobre Yvon não Não Eu quero afetar esse martel logo Mas eu vou confirmar Acho que eu tenho ele no estoque Se eu não me engano Vou comprar as flechas agora não Só perdi uma ou duas Sim Tudo ainda está à venda Mas não faça barulho Ok Claro que eu não vou fazer barulho Sua besta É um pangaré É outro pangaré É outro pangaré Machadinha Martelo A mesma arma Vou usar para poder craftar outra arma Machado RGB já tenho Escutelo Reciclado Será que eu tenho ele? Não Apertei o botão errado Não tem não Vou craftar ele Mais dez pregos Não tem como usar um projeto Quatro incrementos Um executor Um cruzado Outro executor E outro cruzado Pronto 210 210 Esse aqui tem 208 Mesmo dando Facões diferentes O que eu tenho que guardar aqui Um 5x5 80 157 180 208 Isso aqui tem que vender Guardar essa picareta Pronto Não Vai interagir com a porta Não com recompensa Gastei 10 pregos E uma única arma Então vou Desmontar aqui Três armas de madeira Pra poder pegar Três pregos Um pregos Dois pregos Três pregos Pronto Gastei sete Sete pregos Praticamente Pra poder craftar aquela arma Cadê o facão? Ah, tá aqui Sim, tudo ainda está à venda Mas não faça barulho, ok? Opa Olá Estava me esperando Acremento Arroaceiro Que bom Não Arroaceiro Isso Não precisava acertar ele na bunda dele, não Suba A gente quer que a camuflagem acabe Ué Quer tirar um pochila daqui em cima Não Vem Não vou bater Daqui pra lá não Senão se eu errar ela Vou acertar Acabar acertando Eu fiquei preso na caixa Ainda morreu Quem manda que tem batido Ah Desgraçado Vai, segura Fez barulho nenhum Veio igual do avião Essa praga De forma silenciosa Machagem highland Essa caixa branca galera Mostrei bem no começo Das primeiras gameplays Aqui ó A locação A locação dela Fica bem aqui Na hora Na hora que acabou Bom efeito da camuflagem Ah Sai de baixo aí Se matou Eu me camuflai porque geralmente aqui Aqui nessa caixa branca aqui Parece um Fica um zumbi aqui em cima Um zumbi ou uma zumbi É por isso que eu usei a camuflagem Recuperei uma gasua Das três que eu quebrei Essa outra caixa fica bem aqui Que isso Ai Perdei o botão sem querer Errado Caraca Fica bem aqui A locação A locação Dessa caixa branca de arma O meu coisa aqui Foi Desceu aqui sozinho O marcador aqui Do Da minha posição Guardar essa espada Guardar essa aqui também Machado de rar ela Eu não tinha ela Toma Ah Praga De novo Desgraçado Toma Antes de cair Me dá O que tinha que me dar Praga do esprambal Galera Quem não tem um gancho É só subir no telhado Daquela casa ali A safada Caiu lá no telhado De madeira Quebrou e fez barulho E é só Subir por aqui Esse caminho É pra quem não tem um gancho O que você quer Eu procuro os Redentores Eu não sei do que você está falando Sou um dos homens do Bracken Da torre E eu não estou nem aí Pra sua origem Deu fora daqui Ou eu vou parar de ser tão educado Porra Sei que estão contrabandeando pessoas Pra fora das favelas Uma garota atravessou Conhece alguma Jade Eu acho melhor você dar o fora daqui Porra Apenas escute Eu mutilei o Ryze E agora a maldita gangue dele Tá atrás de mim Seria bom um pouco de apoio Você Você é o cara Que amputou a mão do Ryze? Sim E agora eu tenho que chegar Ao setor zero Qual é o seu nome? Crane Bom Crane Você vai se decepcionar Se acha que chegar ao setor zero Pode tirar você Da lista do Ryze Mas Espere aqui Vou ficar esperando Mas não fecha a porta Da minha casa O mal educado Fechou Eu tenho um cara aqui Que alega ser o tal Que amputou a mão do Ryze Crane Sim É o que ele disse Sério Tem certeza Hum Ok Tá certo Agora eu ia falar Pode entrar Pode entrar Como sua besta? Não tem nem como Passar pela porta Aí Não tem nem como Entrar sua besta Tá bom Vou te levar Até o outro lado Quando? Agora mesmo E o pagamento? Sabe o que você fez com o Ryze? Isso já é mais do que suficiente pra nós Vá até a ruína do túnel Que leva a cidade velha Bata na porta Que leva até os esgotos Alguém vai cuidar muito bem de você Farei isso Obrigado Nada cara Obrigado a você Opa Deixa eu liberar logo Enrolamento Já ia inaugurar a minha habilidade Ia rolar Mas segurei antes Opa Opa Não Cadê ele? Cadê essa besta? Tá aqui embaixo Ai tá aqui Quer pra onde cara? Quer usar a camuflagem Ai caramba Ai caramba Matar outra Outra bagaça De zumbi Não Não É pra interagir com o carro Saber Não é pra ela ser na controla remota Não É isso que dá O mesmo botão Fazer mais de um comando Não Arro Pega logo Deixa eu me camuflar logo Acabar a camuflagem Com o efeito dela Deixa eu trocar logo a arma Que eu gastei É brutão Acho que não te ouvi não Quer me assentar Da de baixo Tô aqui em cima Sua besta Boa Isso Cai em cima Desde vir Não Cancelou Por que? Tô colocando um botão aqui Pressionado Acremento Claro Ai eu segurei Ih não tem o rolamento Qual foi? Eu não liberei essa habilidade não Eu liberei Por que não rolou? Não entendi bagaça nenhuma Fiquei curioso agora Ah Porcaria Não funcionou antes Agora funcionou Ah o carrinho Meu medidor aqui Eu estou com uma oferta especial Agora mesmo É mesmo Outro projeto É o último Se eu não me engano Desse verde Nível 1 São 5 projetos Nível 1 Ou seja Projetos verdes 1, 2, 3, 4, 5 É isso mesmo Foi o último E aí É bom te ver de novo É mesmo Ah vou perder tempo antigo não Viral Vai te lascar pra lá Deu um ponto isso aí De agilidade E de força De repente eu até subi o nível de força Quase Tá lá Galera Pra quem não tem o gancho É só passar por esse túnel aqui Que é um pouco mais tenso Ou dar a volta Lá pelo viaduto lá Por trás daquelas rochas São os dois caminhos Sem o gancho Eu vou por aqui Porque eu tô com um gancho Vou cortar caminho Esse túnel aqui é bloqueado Com aquela parede de concreto ali Mas como eu tenho um gancho Vou passar por cima Aqui ó Quem tiver o gancho É só mirar lá em cima No viaduto E pronto Perdi dano Perdendo de novo Que porra é essa Que isso Vocês viram Minha vitalidade desceu Como se eu tivesse Ele escalando ali Em cima de algo Que tivesse Espinho Sei lá Caraca Bugou Cara Isso não acontece não Tá galera Isso não acontece Aconteceu comigo Não sei porquê Já tive no Gameplay Anteriores Mas duas ou três Aí Que eu me lembro Foram três Que eu Perdi dano Mas minha vitalidade Não saiu do lugar E agora Saiu de forma Escandalosa Aqui galera Vou mostrar pra vocês Um glitch No próprio mapa Tem esse Sachalado Do zumbi Aqui Descansando Em cima Do sofá Reparem Que eu vou pegar Aqui Gorgumelos Fluorescentes Pegar mais Gorgumelos Fluorescentes Aqui Três Aqui mais um Quatro Cinco Nessa área Aqui Aparecem só Gorgumelos Aqui Nessa outra Área Aqui Aparecem Ervas Tem uma Aqui Tem outra No máximo São quatro Às vezes Aparecem Duas ou três Mas no máximo Aparecem Aqui São quatro Não tem mais Tem essa caixa branca De arma Aqui Aqui ó A localização Dessa caixa branca De arma Fica bem aqui Não tem outra Erva E agora Nessa área Aqui tem Nessas pedras Liquid Tóxico Outro tipo De planta Vocês irão Ver O glitch Funcionando No próprio Mapo Que irá Funcionar Na verdade Peguei as plantas Em cima da pedra Só vem aqui Tem mais alguns Gogumelos No máximo Aparecem aqui Quatro Às vezes Aparecem Dois Três Que nem As ervas Que eu falei Antes Apareceram Três Tem mais Algum Não Deixa eu mostrar Minha alocação Bem aqui ó Aqui os Gogumelos Aqui Esses Liquid Tóxicos Aqui em cima Onde mostrei A alocação Da caixa branca De arma São as ervas E mais aqui Os primeiros Gogumelos Agora é só voltar E pegar de novo Que aí vai começar A funcionar o glitch No próprio mapa Aqui ó Aparece aleatoriamente Em lugares diferentes Mas na mesma região Na mesma área Peguei só três Às vezes Aparece mais As ervas Uma aqui Duas Três Quatro E os Gogumelos Que eu tinha Pego Inicialmente Aqui ó Um Dois Três Tem mais Algum Tem mais Dois Aqui ó Então galera Esse Foi o glitch Sem que o glitch No próprio mapa Das plantas Que vocês poderiam Farmar Quantas plantas Se vocês quiserem Agora estou voltando Aqui ó As ervas Não Deram Respaw Agora Porque a distância Dali dos Gogumelos Pra cá É curta Aí é preciso Se afastar Pra que As plantas Se renovam Né Dão respawn E aqui Vão respawnar De novo Porque me afastei Aqui ó Pegamos de novo Essas plantas Galera Os projetos Que não precisam Dessas plantas Geralmente É necessário Gastar duas Três Ou quatro Plantas São várias Então pra vocês Não ficarem Sem plantas Vocês poderão Farmar Aqui direto Toma Não era em você Era nela Cachola E aqui de novo Os Gogumelos Voltaram Deram um Respaw Deixa eu aproveitar Aqui Se os virais Vieram Usar camuflagem Arrombar aqui Uma Uma van da polícia E duas van De ambulância Opa Porque esse bueiro Costuma sair Zumbi Ou viral Pelo menos As ambulâncias Se sair O zumbi Ali Vai me ver Já da A van da polícia Já não irá me ver Porque está Na traseira Está ao contrário Sentido oposto Do bueiro Então não irá me ver Tem algum Pegando fogo Aqui Deve ser Algum zumbi Aqueles zumbis Que ficam Com cadáver Pelambulando Por aí Com cadáver Pegando fogo Abertura Minha filha Cadê você Achei Tinha passado direto Opa Já abri Preciosidades Roubadas Achei Elas Ah não É um barril Pegando fogo Vamos lembrar Amigo Me acerta Essa porra Não Senão vai me matar Aí suba aí Aqui tem mais Essa Ser líquido Tóxico Vigilizada dentro Da tubulação De esgoto Ela ganha pontos De XP De agilidade Opa Limbeu Violeta Já já Vou mostrar A ocasição Dessa Da caixa Dessa Dessa caixa Branca Me empolguei Quando eu peguei Aqui Mostrar a locação Na entrada Desse esgoto Vocês só se basearem Por essa água Aqui Que está na minha frente E a caixa Fica mais ou menos Aqui Ali a água Aqui Na minha frente Para quem tem um gancho É só subir Diretamente No viaduto No muro do viaduto Ou aqui em cima Tanto faz E agora Vou fazer o caminho Para quem não tem um gancho É só ir por essa Tubulação Amarela Ó Chegou no limite Olha para a esquerda E pula E aqui Nessa parte aqui Está quebrada Da plataforma Olhem para cima E tem de novo A tubulação amarela Chegou no limite Só soltar Que aí eu caio Em cima da plataforma Cai Cairá Em cima da plataforma Tem viral desesperado Olha lá Está me seguindo Essa praga Como é que está me vendo Como é que ele sabe Que eu estou aqui Caminha por aqui Galera Mas antes De eu escalar Por ali Vou mostrar para vocês O caminho Ou aqui Que tem outra caixa branca De arma Vender Essa caixa branca De arma Fica bem aqui Debaixo do viaduto Quem tiver um gancho É só subir no telhado Daquela casa ali E usar um gancho Aqui em cima E vir direto Quem não tem Tem que fazer esse caminho Que eu fiz Agora voltando É só subir por aqui A escada E tem outra escada aqui Vem cá Desesperado Não Não Cai aí não Vem Sobe na van Vem Ai Passou por dentro Vou acertá-lo assim Vem Ih Se tacou Que doidão Ai Joguei antes Vai se tacar de novo Vem Ai Ai Tá sendo até divertido Eu é ou ele Ele cai Vem De novo Vou te acertar Vem Agora passou por dentro dele Qual foi Vai pro chão Vem Vem Sobe Ah Isso Que delícia Tem mais Tem que fazer um barulho Pra poder trair mais virais Esse que era pra ter feito com o outro Não fiz Não consegui Duas vezes eu errei A única vez que eu acertei Passou por dentro Deixa eu liberar a habilidade aqui Opa Aumentar a minha vitalidade Vinte e cinco a mais Estava com cem Agora ia ficar com vinte e cento e vinte e cinco Não tem nem arma pra fazer barulho Não tem nada pra explodir também A partir das vinte horas e trinta minutos no horário do jogo Até vinte horas e quarenta e cinco minutos Os zumbis ficam parados assim Olhando pro ar Porque Começa a anoitecer E a partir das vinte e quarenta e cinco Eles se tornam agressivos Eles caminham antes Vem pra lá Vem queimando a bunda lá Vem queimar o rato Deixa eu me curar logo Ah, duas carteiras Mano, mostra o relógio No pulso Não tem relógio No pulso Vamos fazer Deixa eu me curar queimando Deixa eu me curar logo Mas eu não achei a abertura Ah, agora achei Pô, que beleza Riff policial Mesmo sendo nível violeta Tem pouco dano Deixa a labarena Parece algum bunda rachada Vai bater Ah, qual foi Tem mais zumbi aqui Tem ainda Escutei a pegada de volátil Não dá rachada Ali Ela tá sangrando a cabeça da O que sobrou da cabeça dela, né O cadáver é dela Ah, esses zumbis vão me atrapalhar Brincadeira não, cara Essa mira automática escrota Ele escolhe sozinho O zumbi que quer cair Eu quero cair em cima do zumbi Que eu estou subindo Em cima dele Mas me manda lá Pra outro zumbi Isso porque eu não uso a mira automática No controle do Xbox Que eu jogo Ah, desativadas Mira automática das armas De fogo E mira automática Das armas corpo a corpo Não gosto de jogar com mira automática Que atrapalha muito o jogo Mesmo assim Eu pulei em cima de um zumbi Caí Em cima de outro Que não tinha nada a ver com a história Ah, qual foi o cachola? Que o cachola Queigues Um, go Come shape Um, deícia Um Acabou o efeito da camuflagem Isso, abre logo Peguei, peguei Talvez aparece na tela que pegou Mas não vai ver no estoque Na mochila Não pega Ai Ai, desviei na hora Notífago, quer me ver E também do fogo Peguei, peguei Olhei de jogar rápido Acabo nem vendo se eu peguei Ah, quem tá me vendo? Ah, foi Virar fazer o que aqui? Vamos pra lá, vamos Me deixa em paz Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, na trave! Foi! De novo, que beleza! Vou aproveitar, vou na área segura que tem aqui perto e vou guardar as armas. Vou liberar mais espaços na mochila. Dei uma engasgada aqui galera, não reparem na minha voz não, tá? É que tem uma garrafinha do meu lado. Eu sempre bebo água quando rola diálogo ou cenas. Como tem quase uma hora que estou jogando aqui direto sem rolar nenhum diálogo ou cena, então não consegui beber água. A garganta deu uma secada. Eu peço humildemente que desconsidere ele, tá? Por favor. Aproveitar para beber uma água aqui? Não consegue dormir, não é? Bem, já que está acordado, venha dar uma olhada no meu estoque. Ah, agora sim. Craftar essa arma. Isso aqui mesmo. Opa! 356 de dano. Também o ressaca. Incremento. Não vou jogar com essa arma agora. Depois quando pegar incrementos inferiores, eu coloco porque só tem incrementos bons. A maioria é nível 2. Essa arma não precisa colocar um incremento bom senão. Deixa eu ver o que eu vou guardar, o que eu vou pegar. Coltero Oriental, guardar. Isso aqui é para vender. Facão panga, acho que tem uma aqui. Não tem, tem. Eu vou vendê-lo. Picareta antiga. Escalador entra. Não tem ali no estoque. Ah, um beijo detento. Entra. Tem quatro armas, cinco armas para vender. Ei camarada, por aqui. Psyu não, meu nome não é esse. Meu nome é Guishuder, sua besta. Gente, xixa. As flechas incendiárias. Facão panga. Picareta não, foice não. Pé de cabra não, mastiga não. Isso aqui sim. Você precisa de algo? Fico aberto vinte e quatro armas. Ah, é um rifle. Esqueci. Está aqui em cima. Agora sim. Só com quatro armas. É o suficiente. Vou pegar várias armas lá. Principalmente rifles. Me dê um ponto isso aí. De XP. De agilidade e força. Olha lá. Quantos pontos ganhei? Beleza. Tem um bom da rachada ali. Vou distraí-lo com o carro. Vai, dispara. Não, não é para abrir isso não. É para disparar o larme do carro. Isso. É, parou na van. Parou de correr. Parou na van. Parou de correr. Parou na van. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aí. Está aqui pertinho. Mais camuflaudo. Vai, chuta, hein. Isso. Vai passear, vou lá. Aconteceu nada. 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 regras espere aqui e aí está confortável em baixo consegui me levantar e me levantou cara forte e consigo ficar em pé em cima dele não perde tempo em ficar nadando por baixo d'água galera quem tem o gancho é só pular aqui sobre a água e usar o gancho lá em cima quem não tem vou mostrar agora a segunda possibilidade solta isso aí é só escalar por aqui aqui a plataforma ali é aberto comecem a correr aqui da beirada para vocês pegarem o impulso e na hora de pular pulem bem na beirada aqui se pularem antes é capaz de ele não agarrar ah botei o teu pezinho foi direto às vezes ele agarra com as mãos ao cair agora fui direto agora fiquei com 125 de vitalidade esqueci até de falar antes vamos pegar essa pistola vamos vender ela depois fala comigo aí o Assam nós tentamos manter o caminho livre mas pode ter alguns infectados por aí eles não devem ser problema para você não é nada molezinho vai enche essa mina dessa forma gasta mais rápida as árvores precisa ai botei o sangue logo soltei antes cadê o cadáver que estava aqui ah tá aqui acabou a chamele agora arrebessa a arma eu me calmo falando já porque tem virais ali do outro lado do fogo ali ó do carro pegando fogo ah 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 Ainda mais o jogo que tem o estilo stealth e me amarra. Aprendi a jogar esse tipo de jogos stealth jogando Metal Gear Solid. Quem jogou o primeiro sabe do que eu estou falando. Eu aprendi no primeiro jogo do Metal Gear Solid. Depois aprimorei mais ainda no Metal Gear Solid 2. Então jogar games stealth é comigo mesmo. Mais uma arma que já foi. Agora o taco de beisebol. Não, o taco de beisebol é pé de cabra. Estou sonhando com o taco de beisebol. Sonhando acordado. Pé de cabra. Olá. Vai pegar fogo? Morreu no foguinho. Usa o camuflaje logo. Isso, camufla logo. Essa arma já tem que ser na base do arremesso porque tem pouca manuseio. Para de me queimar ou queima o seu rabo pra lá. Só tem 60 de manuseio. Já vou bater. Minha stamina vai embora rapidinho. Minha stamina vai embora rapidinho. Dá para dar 4 porradas para passar. Bola ai. Preciso usar camuflagem. Morreu ainda. Coloquei no meio da tela de novo. Estou ativendo. Estou ativendo por trás do sangue. No sangue. Ai, agora eu não vi não. Bati no cadáver. Sai da frente ou... Intrometida. Cadê a camuflaje que estava aqui? Aqui. Ai. O que? Que isso? Estão dando mais a sair do lugar? Deixa eu te ajudar. Morreu. Cadê o cadáver que estava aqui? Ai. Foi para lá. Agora levou para lá. Bate no lateral não. Eu quero ganhar pontos XP com ela. Ai. Contigo é a base das flechas. Tu sabe né? Toma. Não. Vai me assaltar isso não. Tem mais saquinho aqui? Ah. Vou... Perder dano por causa de... Um loot. A água é forte. A correntesa é bem forte. Está... Movendo o cadáver do... Bruto. Mais pesadão. Eu vou me encamuflar. Oh. Tem outra flecha. Eu vou me encamuflar galera. Para poder interagir com o que ele resiste ali. Porque ali... Aqui dentro da tubulação tem bem um suicida. Eu pensei que o cadáver estava aqui ainda. Vai virar o que eu matei. Tem bem um suicida. Então... Se eu não me encamuflar aqui... E o suicida vier aqui na ponta... Me acabei de interagir e não tem como cancelar. Olha... O pedálogo está para cancelar. Depois que gerou aqui o resisto... Não tem como cancelar. E se o suicida vier aqui na... Na beirada aqui e explodir... É... Morte. Caixão. Toma. Vamos lá. Vamos lá. Fizer uma coisa aqui. Será que minha estratégia vai funcionar. Vamos pra lá. Uh, que delícia Que é esse praga? Ele não morreu? Morreu com uma arma destruída já Já tinha destruído essa arma Vocês viram que ele não morreu com a explosão do botijão de gás Esqueci até de falar Olha o gás E aí Se fosse eu, teria morrido Pronto, agora eu tenho três armas destruídas Se aqui aparecer uma rampa que eu possa jogar Duzentos e dez Se não me engano tem um cutelo desse aí no estoque, não lembro As munições estão cheias Das armas de fogo Soltei mais um zumbi só pra matar Por isso que eu trouxe armas corpo a corpo Só quatro Quem não tiver o gancho, galera Só subir por aqui, ó Agarra aqui E pular pra cá Tem até a seta indicando aqui Na parede A seta já vai mostrando caminho Vou lá Que isso? Funcionou de um jeito, funcionou de outro Pra quem tem o gancho, é só subir lá direto Quem não tem Suba por aqui, ó Que isso? Que isso? Tô nem mexendo a alavanca No controle aqui Deixei o controle parado Olha lá Tic-tic nervoso Que porra é essa? Que isso? É só pular pra cá Daqui pula pra cá De novo É só correr Encosta aqui Na parede Fica com as costas Costada na parede Aí é só correr E pular na beirada Pra poder agarrar ali Ou então pular direto Na mentiriana Agarrar No tubo amarelo Que está em cima Ou pular em cima Do que está ali embaixo São três formas De ir pra lá Pro outro lado Aqui, ó Ai Não fui Passei vergonha Safado Pronto Fiz o mais fácil Solta aí Já estou em terra firme E aqui é a mesma coisa Só pular Correr Pular aqui na beirada E agarra aqui, ó Esse é o caminho Quem não tem um gancho, tá galera? Tem muitos jogadores Que ainda chegam aqui Sem o gancho E aqui é só descer Só cancelar Fala comigo de novo Traíra Escuta amigo Me desculpa Mas tive que pensar De forma prática Esse cara me tem na mão O que? Ei O que você fez? Eu não tive escolha Me desculpa Agora A arma de fogo E o bom Que eu perdi um pouco de dano Vou usar um kit médico E vou descer Que os tiros que eu for levando Vai me curando Vou me curando Só passar por dentro Das tubulações de concreto Já acabou o kit médico Já acabou o kit médico Deu pra me curar só um pouquinho Mas se eu tivesse levado o dano Tiro antes Perdi o dano antes Tirei me curado mais Menos um Ai Errei Tem muita bala aqui pra vocês Ah, você tá aí Não, tô não É o meu holograma Ai, queria acertar a mão dele Para o cara Antes que ele fosse Ele morreu Vai, mexe a cara Isso O instinto ajuda e muito Que bom Que bom que o Kroen Foi mordido No começo do jogo Sem a mordida Que ele levou Não teria como Usar esse instinto Toma Eu ia morrer Eu ia chegar logo 25 É, como assim Sobreviver a emboscada Se tem outra emboscada aqui Posso ficar sem munição não Tem muita bala Um peixe Mas não tem muita munição não Mata Isso Ai Foi Olá Morreu não Larguei o aço nele Nas costas dele Na cabeça Na nuca Tá, né Militar Munição Me dão armas de arremesso não Militar Que é o rifle policial Isso E o valor pra vender é maior Armas de arremesso não Militar também Tchau Armas de arremesso não Coisa chata Já completei Se aparecer algum militar Opa Policial Eu descarto o militar Você acha que é a munição? Está Ok Ok Vamos lá. Opa, ganhei ponto XP de agilidade. Ter utilizado de novo. Paz e silêncio, né? Menos três cabeças. Com ele, fala com o Bracken. O que tem mais tarde, zumbi? Como as TVs estão sem sinal, vou destruir. Tem um bairro ali. Não destruiu. Não destruiu a TV. O que é isso? Eu corri em linha reta, o próprio personagem saiu da rampa? Entendi nada. Não botei para o lado. Agora sim. Entendi nada. Galera, quando eu interagir com o objetivo dessa missão, esse círculo laranja no minimapa, irá finalizar essa missão, Os Redentores. Vou aproveitar para encerrar essa gameplay e voltarei em breve. Até a continuação na próxima missão. Malditos Redentores. Os desgraçados estão trabalhando com o Ryze. Eles armaram para mim e eu mal consegui escapar. Esse é o preço por confiar nas pessoas. E aí E aí Obrigado.